Iniciando a comparação, o Moto G10 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,5 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,9 cm de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A31 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,3 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Na parte da frente, o G10 tem tela Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A31, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 20 megapixels. Agora, na parte traseira do G10, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A31 traz a câmera principal quádrupla de 48, 8, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G10 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A31 veio com o Android 10 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G10 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o A31 conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G10 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do A31 são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.